Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Atrás de mim, vocês estão vendo o Brian. Não, o Brian. Eu dei a começar a assistir falando. Vocês estão vendo a primeira gameplay oficial do Playstation 5, jovem? Sim, hoje rolou, pelo Summer Games Fest, uma apresentação da Epic Games mostrando a sua engine, um real engine, tá? E eu vou mostrar isso pra vocês e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Eu vou, inclusive, descer minha câmera pra não atrapalhar a visualização dos senhores. E a gente vai conversar sobre isso. Por quê? Porque eles estão mostrando a Unreal Engine, mas eles não só estão mostrando a Unreal Engine nova, mas eles estão mostrando a Unreal Engine rodando no Playstation 5. Sim, uma gameplay, uma jogatina, alguém jogando. Eu vou pular aqui os rapazes, porque eles ficam falando e eles estavam me explicando mais ou menos. Bom, tem vários elementos pra te mostrar. Eu vou deixar o link do vídeo em 4K pra vocês assistirem, que fica mais incrível ainda. Obviamente que tem uma limitação, porque eu tô gravando, porque eu tô renderizando e tudo mais. Mas isso que vocês estão vendo aí atrás de mim é a gameplay. E é assustadora. E é uma gameplay mesmo, tá ligado? E aí eles estão avançando com a personagem, por essas cavernas e tal. E a gente vai ver muita coisa, muitos elementos do jogo que é muito legal da gente analisar. Mas eles vão estar aí pra mostrar a tecnologia, né? Então, por exemplo, o que a gente tá vendo agora aí é uma espécie de drone. Eu preciso confessar, eles meio que anunciaram o Playstation 5 depois, mas eu me liguei que era o Playstation 5 quando eu vi os direcionais ali. Né? Porque são os direcionais do Playstation aqui na apresentação. Mas é isso que eu queria a confirmação, né? Bom, o que eles estão explicando em suma, em resumo, deixa eu aumentar aqui, se você quiser ver esse vídeo sem minha voz, né? Eles estão explicando, resumidamente, as vantagens dessa nova engine. O que é uma engine? É onde o jogo é desenvolvido, tá? Só pra vocês entenderem, a Epic, não é só durante o Fortnite, tá? Eles fizeram a Unreal Engine, que é a engine onde grande parte dos jogos da última geração foram feitos. É tipo, mano, de maneira muito simplificada pra explicar, é como se fosse, resumidamente, sei lá, o papel que você desenha, o Photoshop, sabe? Tipo, ele é a engine, é o que desenvolve, ele é o que vai definir as luzes, os materiais, as físicas e tudo mais. E ele permite que as empresas coloquem muito mais coisas dentro dele. Eu não sou dev de jogo, eu não manjo muito. Mas, em resumo, é isso. A engine é o motor do jogo, né? Como a própria tradução quer dizer. E aí, o que eles estão mostrando é exatamente que eles conseguiram colocar um sistema de luzes dentro da engine deles. Um sistema de luzes responsível, que é o que a gente tá vendo recentemente com o Ray Tracing. Resumidamente, também, o que é isso? É o esquema da luz bater, e em cada material que uma luz global bater, ele vai ter uma reação diferente, um reflexo diferente, um posicionamento diferente. Além disso, outras coisas que eles estão mostrando são, por exemplo, a questão das partículas, da movimentação, das físicas. Tudo isso são coisas que eles estão mostrando nisso aí. Então, vocês estão vendo a gameplay agora. De novo, né? Dessa personagem que, a princípio, não é uma EP conhecida, não é um grande nome de game. E eles estão mostrando aí o que seria uma tech demo, né? Uma demo de uma demonstração de tecnologia. Então, eles estão mostrando o que essa nova engine, essa nova Unreal Engine faz. Isso é uma parada muito importante pro nosso mercado, porque isso é, como eu falei, coisa que a gente viu em muitos, muitos jogos ao longo dessa geração. E agora, a gente tá vendo aí na nossa frente isso em ação. E isso é um passo pra nova geração. Eu vou te falar que essa é a primeira gameplay que eu vejo, que realmente me impressiona. Eles mostram esses morcegos, e eles explicam uma coisa muito legal desses morcegos. Eles explicam que dentro da Unreal Engine agora, as partículas meio que conseguem se comunicar. O que eu tô dizendo com isso? Elas não só são geradas, né? Então, as últimas engines, normalmente, elas geravam partículas meio que e coisas na tela. E essas coisas iam meio que por si só. Elas tinham um caminho definido e tal. Agora não. Agora essas partículas, elas se reconhecem, elas interagem. Então, elas têm todo um procedimento de funcionamento. Isso que eles quiseram mostrar com o morcego. Tem vários detalhes que dá pra gente notar com relação, por exemplo, a isso. Essas pequenas pedras caindo, essas coisas acontecendo ao redor da tela. Ela é isso que passa mais imersão, né? A fumaça, os corvos, é tudo. A Engine trabalha tudo ao mesmo tempo. E isso é muito interessante. Porque, por exemplo, a parada da luz, que é uma parada que revolucionou já bastante os games e é mais recente, né? O Ray Tracing. Óbvio que não é o Ray Tracing. Esse Ray Tracing, eu acho que ele é só NVIDIA. Mas seria uma simulação de luz também. Uma nova maneira de encarar a luz e os objetos dentro da Engine. E isso muda todo o nosso conceito. Por quê? Porque hoje a gente tem muita luz simulada, né? As luzes não são como elas funcionam na realidade. Então, a ideia é você melhorar a iluminação pra você dar mais profundidade, mais imersão. E melhores características pro game. De novo. Ah, quero assistir seu pra te falar por cima. Aí você vai lá no Unreal Engine ou em qualquer lugar pra ver isso pessoalmente, né? Eu tô aqui realmente pra explicar os conceitos. O ideal é que você veja o negócio antes e depois venha pro meu vídeo. Mas tudo bem. Aqui tem várias coisas que eles estão mostrando. Então, por exemplo, as baratas no chão. É uma parada aqui que é muito da hora. É muito da hora. Elas são muito, tipo, diferentes. Elas têm movimentações não necessariamente padrão. Aí você tá vendo a iluminação. Então, você tá vendo que quando a luz bate nos objetos que estão no chão, ela reflete nas estátuas na lateral. Dá pra vocês perceberem? E esse é o tipo de reação natural da luz que ela tem no nosso mundo e que nos games muitas vezes será simulado. Olha as baratas, velho. Que parada bizarra como elas se movimentam. Que parada legal. Bom, beleza. Temos pedras caindo e tudo mais. Acho que vale lembrar que é um Unreal Engine. A gente viu em jogos não só do PlayStation, tá? Aí já deu pra ver que era PlayStation, né? Tem um triângulo aqui na tela. Aí já dá certeza. Aí ele tá mostrando também o tanto de polígonos e triângulos que cabem. Ele fala o quanto de pontinhos que formam essa imagem e ele fala a quantidade infinita que você pode ter dentro de um jogo. Então, são números incríveis pra processamento. Eram coisas que na geração de hoje elas demorariam pra ser processadas e na nova Engine elas estão ali presentes. Obviamente ela tudo afeta o desempenho, mas elas funcionam de maneira fluida, sabe? De maneira funcional. Então, isso é uma parada também que é muito incrível porque eles estão colocando muito, muito, muito poder gráfico dentro da Engine sem que isso prejudique nada. Além do que tem a luz. Então, assim, você imagina. A Engine, a mecânica, o motor do jogo, ele tá tendo que computar os efeitos das luzes em uma porrada de estátua feita, mano, milimetricamente, sabe? Pra ser o mais realista possível. E aí agora a gente tem mais um exemplo da luz e como ela funciona de maneira natural e como cada objeto vai reagir a essa luz, como cada objeto vai refletir essa luz, o que é muito incrível. Também tem um pouco. É lindo. É lindo, é lindo, é lindo. E aí você tem as coisas se movendo, cada coisa com a sua sombra baseada na projeção da luz e dos reflexos que essa luz gera, tá ligado? Tipo, isso tudo é muito irado. E agora eles vão mostrar o quanto que toda essa projeção ela funciona numa visão de mundo aberto. E aí a hora que, na verdade, é muito impressionante. E você pode olhar o infinito. Então, o que ele tá vendo nesse exato momento é o infinito. Cada coisinha feita pontualmente, você tem a luz trabalhando em tudo e você tem a sua imagem processando tudo isso. É incrível, é incrível. É realmente incrível. É uma gameplay incrível. E aí a gente consegue ver a reação de tudo. Isso aí eu acho que não é gameplay nessa hora. Eu acho que é tipo uma espécie de animação, de CGI e tal. Mas como vocês viram, tudo aquilo que a gente enxergou à distância sendo processado em tempo real na nossa frente, tá jogável, tá? Vale frisar sempre que é uma... É uma... Demotech, né? É uma demonstração de tecnologia. Aí eles mostram bem a personagem e tal. E além de tudo, né? Era uma Demotech. Mas eles anunciam já o título desse jogo. Aparentemente essa demo já vai estar jogável e tudo mais pela Unreal Engine. Bom, o que significa pro mercado de games de maneira bem resumida? É os passos da nova geração que a gente vai começar a ver, tá? Uma nova geração não é só feita de jogos, ela é feita de tecnologia. E é isso que muda a geração. E isso é uma tecnologia nova. E eles anunciam que isso aí vai ser um título. E, né? E já anunciaram que vai ser... Que a gente viu gameplay no PlayStation 5. Bom, aí eles anunciam a Unreal Engine e tal. Por que isso é importante? De novo. Porque não é uma ferramenta exclusiva à PlayStation, tá? Chega em 2021. A nova Unreal Engine. Como não é exclusiva de PlayStation, vai ter pra todas as plataformas. Então isso é muito importante pro mercado de games em geral. Não esse título necessariamente. Talvez esse título possa ser exclusivo. Não sabemos. Isso foi o que eles mostraram. Depois eles ficaram muito tempo batendo papo. Mas muitas das conversas puxavam pro PlayStation. Então, assim... Tem várias coisas pra se considerar sobre isso. Uma delas é de que talvez... Isso seja só uma palhinha da PlayStation. E que tá vindo muito a passos de tartaruga mostrando as coisas dessa geração. Ou pode ser mais ou menos tudo que tá meio que pronto, tá ligado? Que é um pouco assustador. Espero que não seja. Eu acho que é só uma palhinha. É uma mistura da Epic com a PlayStation. É a Epic mostrando desempenho. Eles ficaram conversando sobre a SSD do PlayStation. Que ele é realmente incrível. Que ele é a melhor dos computadores high-tech que a gente tem hoje em dia. Enfim. Foi bastante sobre PlayStation hoje. Numa fusão com a Epic ali e tal. Uma fusão não, né? Não trabalha em conjunto com a Epic. Mas, de novo. Eu acho que é importante a gente precisar que a Unreal Engine venha presente. Eu duvido que vai ser uma Engine exclusiva da PlayStation. Mas eles já demonstram compatibilidade com o console. E foi a escolha da PlayStation pra ter sua primeira gameplay divulgada nisso. Como eu falei. Isso é uma mudança de mercado. É o que a gente tá acompanhando agora. De fato, é a nova geração chegando. Me impressiona. Enche meu olho. E eu acho muito bonito. De novo. Uma nova geração não é feita de títulos. É feita de tecnologias. E as tecnologias vão abrigar os títulos nela. É como se a tecnologia fosse a casa desse monte de títulos novos que a gente quer ver. Continuações. EPs novas. E tudo mais. É realmente muito, muito, muito incrível. É muito bonito. Essa é uma das Engine que a gente vai ter. Obviamente que a gente vai ter outras. Como a gente já tem hoje. Então, assim. É legal. Porque eu acho que essa foi a primeira olhadinha que a gente pôde de fato dar nessa nova geração. Então, significa muito mercado de games. Realmente é importante. E aí a questão de marketing. Do que vai ter nome de Playstation envolvido. Do que vai ter nome de Epic envolvido. Aí já é outra história. É muito mais complexa. Do que a gente vê, eu gosto. E eu acho que eu imagino que vocês também estão gostando. É muito bonito. É muito legal. E a gente já fica curioso pra saber sobre EPs. Sobre coisas novas. Sobre o que é esse título. O que vai acontecer. Enfim. Estou ansioso. Estou curioso. E estou empolgado. É muito detalhe. É muito bonito. É muito incrível. E parece bastante ser uma gameplay. Então, assim. Eu não sei o que dizer, guys. Eu estou empolgado. Eu adoro. A gente está num momento muito importante dos games. A gente está no meio de ano. Era pra estar começando a ter 3. Era pra estar começando a ter games com. E, na verdade, a gente está preso em quarentena em casa pelo mundo inteiro. Então, as mudanças que estão acontecendo. Principalmente na maneira de anúncios e tal. Estão sendo mais mastigadinhas. O que todo dia tem uma coisa nova pra gente ver e se empolgar. Ontem a gente terminou com Tony Hawk. Hoje a gente tem isso. A gente teve recentemente a da Xbox também. Falando sobre o Series X. Então, assim. Todo dia a gente está tendo alguma coisinha. Tudo isso está meio que fazendo parte de um negócio que se chama Summer Games Fest. Que é uma grande compensação de 4 meses. Do que a gente veria em 3. Em Gamescom e coisas do tipo. A gente vai ter novidade todo dia. Até provavelmente em 2021 a gente chegar com esses novos consoles. É um mundo novo que a gente está vivendo. E a gente está recebendo uma tecnologia nova. Por meios novos. Está tudo muito louco. E a gente realmente não tem muita noção do que vai acontecer. Sabe? Mas está sendo empolgante. E eu estou achando isso muito legal. Tem mais novidades. Eu quero saber se vocês querem mais vídeos mostrando essas novidades. E conversando um pouquinho com vocês. E segue a gameplay de novo. Se você quiser ver a original vai lá no site da Unreal Engine. E no canal da Unreal Engine. E assiste isso em 4K. É realmente impressionante. E em breve a gente vai ver isso aplicado em muitos, muitos, muitos jogos. E eu... Mano, eu não sei o que dizer. Eu estou empolgado. Foi da hora. Né? Mano. Se você gostou deixa o seu like. Se inscreve no canal para muito mais conteúdo. E nos vemos em breve. Um beijo. Até a próxima. É nóis. E tchau.